Fãs do The Rock, um espião e meio está chegando aos cinemas e nós já assistimos e vamos contar agora pra vocês o que achamos. Nos anos 90, Robbie Wardick e Kelvin Joyner estudam no mesmo colégio. Robbie é um adolescente obeso que sofre com bullying. E Kelvin é o aluno mais popular, aquele que é tido pelos professores como o mais promissor do colégio. 20 anos depois, Kelvin se tornou um contador, está frustrado com a sua vida profissional, embora tenha tido sucesso na vida amorosa, já que casou com a princesinha do colégio. E o Robbie se torna Bob Stone, um agente da CIA, um agente letal ultra secreto. Aquele garoto que era um obeso, passou 20 anos malhando e se tornou um cara saradão, fortão, o The Rock. A partir daí, os dois vão se reencontrar em circunstâncias que eu não vou contar aqui pra não entregar spoilers. E vai se desenvolver um filme com muita ação, comédia, nos moldes de A Hora do Rush, Máquina Mortífera. Esses filmes policiais de dupla que conseguem equilibrar muito bem os elementos cômicos com os elementos de ação. O roteiro do filme é um pouco previsível. Ele tenta desenvolver ali uma certa dubiedade com o personagem do The Rock, porque afinal de contas a gente passa 20 anos sem saber o que aconteceu com aquele personagem. Então ele tenta colocar um pouco de mistério a respeito das reais intenções do The Rock. A ponto da gente se perguntar se ele realmente é mocinho ou se ele é vilão. Mas se você já assistiu vários filmes dentro desse gênero, dá pra mais ou menos prever quem é o verdadeiro vilão do filme. Dá pra se antecipar, não é assim uma grande surpresa. No entanto, o roteiro funciona, porque ele consegue equilibrar muito bem o humor e a ação. E mais do que isso, o mais importante de tudo, ele desenvolve dois personagens principais que são muito carismáticos. Tanto o Kelvin, que é feito pelo Kevin Hart, e o Bob Stone, que é o nome que o Rob, o personagem do The Rock, assume depois que se torna um agente da CIA. Eles são muito carismáticos e muito por conta também dos atores que os interpretam. O The Rock faz aqui um ótimo trabalho, ele é um cara super carismático e ele consegue colocar uma certa ingenuidade no personagem. Que a gente acredita que aquele cara grandalhão foi aquele adolescente do início do filme que sofreu de bullying e tal. Essa ingenuidade, essa inocência e até uma certa carência de ser um cara que não tinha amigos na adolescência e que cresce tendo essa necessidade afetiva de querer ter um grande amigo. Ele consegue passar isso pra gente muito bem. E mais do que isso, em certos momentos ele consegue passar uma dubiedade nessa inocência que beira até a psicopatia. Porque como o roteiro tem essa intenção de deixar a coisa meio dúbia, da gente ter dúvida se realmente as intenções dele ali são boas ou não. Quando se coloca que talvez esse cara não seja tão bonzinho assim, talvez ele esteja escondendo alguma coisa, a interpretação do The Rock entrega isso. E tem uma química perfeita com o Kevin Hart, que tem um tempo cômico muito bacana, também tem muito carisma e consegue transmitir pra gente também a frustração daquele cara que tinha tantos sonhos na adolescência e que cresceu sem concretizar os seus sonhos profissionais. A direção é do Russell Marshall Tuber, que no seu filme anterior, Família do Bagulho, já tinha demonstrado que tem uma certa habilidade pra conciliar a ação com comédia num mesmo filme. Aqui ele repete a fórmula e mostra que tem talento pra isso. O filme é divertido, movimentado, a química entre eles é perfeita e isso faz até com que a gente releve as previsibilidades do roteiro, porque funciona. Apesar das previsibilidades, isso não incomoda. Um espião e meio é um passatempo eficiente que eu acredito que tem tudo pra emplacar uma franquia. Por conta disso, eu dou três saquinhos de pipoca. Galera, aqui no canal a gente faz críticas um pouco mais desenvolvidas a respeito dos filmes. Mas se vocês quiserem assistir comentários rápidos, ligeiros, acompanhem a gente no Instagram, porque lá eu também vou estar fazendo comentários logo na saída da sessão. Qualquer filme que eu estiver assistindo, já saindo do cinema, eu vou comentar rapidamente ali no Instagram. E também sigam a gente no Facebook. Você já tá lá na nossa fanpage? Lá também tem resenhas de filmes escritos pelo Eduardo Lopes aqui da equipe do Clube do Pop. E além dos conteúdos de cinema, ainda vem muita coisa aqui no Clube do Pop. Nós vamos continuar produzindo Galeria Pop, sobre os artistas da música pop que fazem sucesso no cenário mundial. Vamos continuar produzindo paródias, já estamos com uma paródia nova gravada, pra um clipe que vai ser lançado em breve. Então, não deixem de nos seguir nas nossas redes sociais, curtir esse vídeo, compartilhar com seus amigos, assinar o canal. Bem-vindos ao Clube do Pop!